Todo arrumado, todo pronto, sabe pra onde eu tô indo rapaziada? Eu tô indo pra Miami, tô indo lá pra baixo pegar a praia porque segunda-feira é feriado Então partiu Miami, vou colocar as motos na truck aqui na caminhonete Porque eu vou levar as duas motos pra Miami, vou lá pra Boca Raton, vou encontrar o Jordan Talvez vou encontrar o Nino rapaziada, pra quem acompanha o Nino aí no canal dele também talvez vai encontrar ele Vamos que vamos né, vamos curtir um final de semana mais prolongado Com as motos lá na praia, em Boca Raton, trombar lá todo mundo Vamos que vamos que o bagulho vai ser louco, vou pôr as motos na truck agora E não esquece não, já vai deixando o seu like no vídeo porque o vídeo vai ser pesado lá em Boca, lá em Miami Mano, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta no sininho pra notificação Esse daqui é meu Instagram mano, segue lá, postou foto no seu Insta, hashtag Bullife rapaziada Vou destalquear, vou curtir suas fotos, vou comentar, pode ir pra que é nóis, certo? Mano, não esquece, senta o dedo no like, vamos pôr as motos na caminhonete que o bagulho vai ser louco Tá bom? É isso aí, a truck já tá aqui rapaziada A rampa tá aqui dentro, as paradinhas pra prender a moto E as motos na garagem, certo? Vamos colocar as duas em cima da truck Vamos partir pra Miami que a viagem é longa Tô morto Imagina subir, a pequenininha foi fácil Agora subir a grande mano O bagulho é embaçado, ela é muito pesada Com medo dela tombar do lado ao contrário que eu não tô Ela é muito embaçada Mas, tá as duas já em cima da truck Agora eu vou prender aqui E partir o Miami né rapaziada Porque mano, todo o tempo que a gente perde aqui É menos tempo na praia Então vamos que vamos Não esquece, se não, já deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram Postou foto no seu Insta, hashtag Bullife, certo? Vou destalquear, dar um like E comentar na sua foto rapaziada Tamo junto, bora pro vídeo Que é nóis Mano, depois de três horas de viagem Chegamos em Miami As motos aqui ó Nem mexeram mano Nem mexeram, ainda bem Sério, eu vim mó preocupado Eu tava dirigindo toda hora Eu olhava pra trás que não tinha como né mano Imagina perder uma delas no meio da estrada Você é louco Mas é isso aí, tá de noite Vou subir agora ali e mostrar pra vocês um pouco do quarto Onde a gente tá E depois vou dar uma descansada E vou voltar amanhã já como De manhã zona pegando Vixe, você é louco Já espera, já espera Sempre o dedo no like Que vai ser bem louco É nóis rapaziada Tinha o códigozinho aqui na porta Pá, já coloquei Já entrei na P Olha o tamanho do apartamento Você é louco Olha a cozinha, tá como? Vai Já tem umas brejinhas ali ó Pra gente Do jeito que a gente gosta Cozinhona gigante Salona Aí tem os quartos pra cá Tá como? Tá suave né Chegamos em Miami Como nego? Ó Bicho Tamos em Miami Agora tá de noite Já é mais de meia noite Tô cansadão Peguei a estrada Há mal tempão Vou dar uma descansada Vou mostrar aqui a vista de fora pra vocês Tem uma piscinona Duas na real né Animal mano Se liga Tá meio de noite Mas olha só Ali é um braço do mar Tá ligado? Amanhã eu vou mostrar pra vocês melhor Aqui ó Piscina do condomínio Outra piscinona lá Dá pra ficar suave aqui Um bração do mar aqui também E é isso aí Tamo em North Miami Tá ligado? Dá uns 15 minutinhos de Miami Beach É isso aí rapaziada Certo? Tamo junto então Vou dar uma descansada Vou dormir E mano Em dois segundos a gente já volta E vai tá de manhã Certo? É nóis Viu? Falei que mano Em dois segundos eu já ia mostrar de manhã Como é que era aqui onde eu tava Isso aí rapaziada Mano A lente tá meio embaçada Porque tá muito calor aqui fora Lá dentro o ar condicionado tava ligado E ela teve sei lá Um impacto ambiental Aí ela ficou meio zoada Entendeu? Mas é isso aí Vou mostrar um pouquinho da vista aqui pra vocês Que mano é bonita demais Hein rapaziada Olha isso Essa daí é a vista que eu tenho aqui do apartamento E mano vamos curtir que a gente tá em Miami Vamos sair de casa E é nóis É isso aí então rapaz Mano Já acordei aqui Em Miami Mano Tô morrendo de sono Porque ainda é muito cedo Muito cedo mesmo Mas é isso aí né Tem que acordar cedo pra aproveitar o dia As motos já tão na truck Vou lá encontrar o Jordan Vou lá na casa dele Lá dar um oi Conhecer E vamos ver o que a gente vai arrumar aqui Certo? Vou lá no The Boss hoje também Tô afim de conhecer ele Ele sempre me chama pra vir pra cá Ó Cabeleira tá grande hein Quero ver o que você vai fazer aqui mano E vamos que vamos rapaziada Partiu então pra casa do Jordan Certo? É isso aí rapaziada Tamo indo lá pra casa do Jordan Mano Nunca encostei pra cá Nunca vi pra esses lados aqui Há muito, muito, muito tempo atrás Quem acompanha o canal Já vi um rolê meu aqui em Miami Com a antiga Z1000 Lembra? Ela tava dourada Só o cano Eu vim pra Miami Fiquei uns dias aqui Fiz uns rolês no meio do fluxo Era bem no Spring Break Passei no meio da galera Com a moto Com tudo Lembra rapaziada? Vocês lembram disso? Faz muito tempo atrás isso E agora eu tô voltando pra cá Com as duas motos O Jordan Vocês já conhecem o Jordan Pá Tem o canal Moleguizica Já foi pra Orlando Pra me ver E agora eu tô fazendo o que? Retribuindo a visita Certo rapaziada? Porque mano Moleque é da hora Moleque é sangue bom Tipo Aquelas amizades que bate assim Você olha e fala Puta moleque é da hora mano E bateu Tá ligado? Então eu tô encostando aqui Vou colar lá na casa dele Chegar bagunçando Só não vou chegar cortando de giro Porque as motos tá onde? Tá em cima da truck Então não tem como chegar cortando de giro Mas Vou lá Vou fazer uma bagunça lá com ele Vamos ver o que ele vai aprontar hoje Mano Passei ali Tinha três viaturas ali paradas Olha aqui ó Tem mais uma aqui na frente Que provavelmente já pegou alguém Olha só Olha lá Não sei se vocês vão conseguir ver É por isso que tem que andar no limite Aqui nos Estados Unidos Rapaziada Uma coisa que já me perguntaram Eu acho que eu nunca falei Não existe radar Tipo de velocidade Que nem tem aí no Brasil Você tá na estrada E tem um radar Que você tem que passar a 60 Isso não tem Mas tem os policiais Que ficam com a pistolinha Pendo a sua velocidade Entendeu? E Tem radar em farol E semáforo Se você passar no vermelho Você toma multa E os policiais com a pistolinha Mas radar na pista Tipo pardalzinho assim Não existe aqui Aqui em Orlando Na Flórida Mas nos restos dos Estados Unidos Aí eu não sei Mas aqui não existe Lanchona parada aqui já Pá Mano Tamo chegando Cadê você Jordan? Cadê você moleque doido? Tô chegando O cachorro Cadê ele? Cadê ele? Aqui ó Acho que a casa dele é por aqui Mano Cadê? 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 Acho que é a próxima Não é essa aqui não Cachorro Cadê? A ruazinha aqui ó Quem já viu os vídeos dele Reconhece essa ruazinha aqui hein rapaziada Eu acho que é aqui hein mano Eu acho que é aqui hein E aí? O que eu faço agora? Dou uma buzinada? Causa na casa dele aqui? Cheguei cachorro Bota a cara Eu não sei Eu acho que eu buzinei na casa errada rapaziada Ou essa aqui Eu não sei onde é Tô perdido Eu sei que eu tô perto da casa dele Só que eu não sei onde é a casa dele Eu acho que eu passei Mas eu vou voltar ali Vou trombar ele E vamos que vamos Achei Licença aí hein mano Tô entrando Licença aí Licença aí Peço licença Bom dia Ah cachorro Licença aí hein Cheguei Cheguei Licença Olha como ele vem Olha a moto do cara Você é louco Rapaziada Olha isso Nossa Essa é qual? FZ8 né FZ800 Motovog inspirada no Bull Life Olha que honra mano Olha Caraca Bonita hein Toda preta Pra combinar com o carro Mano Tá fazendo barulho? Obrigado Você é louco Já arranquei Já arranquei Achei só o cano Ó Só o cano também Rapaziada Voltando No sininho pra receber notificação Meu Instagram, você já sabe O do Jordan vai estar na descrição junto com o canal dele Postou foto aí no seu Hashtag Bull Life É nóis, partiu no lesão Tamo em boca, cachorro Vamos que vamos que é nóis